E aí galera, beleza? Tá eu e o Samuel aqui, ó Nesse pequeno corvo aqui Só que tem bastante água Vamos ver o que que dá aqui Aqui tem traíra, tem piau Eu já vi um piau aqui Já vi um piau aí? Vamos ver se nós vamos puxar alguma traíra aí, né? Fazer um frito Frito bom, 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 bom Outra vez que nós veio aqui, nós pegamos o que, Samuel? Ah Um jacaré Tem até jacaré aqui no meio Vai pegar a isca, né? Vamos pegar a isca, né? É Vamos ver se nós pegamos alguma coisa aí Cadê a isca? Olha lá, o Samuel já está no jeito lá Já jogou a linhada na água Vamos ver o que que ele vai trazer Você vai pegar uma traíra O que que vai ser, né, Samuel? Uhum Qual vai ser a surpresa aí? Fritar um traíra é bom demais Já está puxando, Joaquim? Já? Já Não acredito Dá uma batidinha na água que elas vêm Com a ponta da vara Isso Samuelzão está na tentativa E aí, será que nós pegamos um frito hoje? Aí, ó E veio a bruta E veio a bruta Esse é meu garoto E é das boas, hein, Samuel? Já soltou, filho? Já soltou Aí, rapaz Top Agora é a vez do pai? É Parabéns Belo peixe, hein? Olha a traírona aí, ó Isso é uma traíra? Uma traíra Aqui, vamos mostrar ela aqui para o pessoal Olha o tamanho do bicho Segura, segura Aí, garota Oi, galera Agora chegou a vez do paizão Vamos ver se ele vai pegar Vamos, vamos ver Vou pegar um grande aqui Sei Ui, ó Já correu, Samuel Tá bom de traíra, hein? Tá mais longe daqui É, tá bom Mas eu já vi lugar melhor Mas o que nós vai pegar um frito bom? É, frito bom para comer Fito bom Qual que é o segredo, Samuel? Ah, usar a técnica da mosca Hum Vai ir mexendo a linha? É Vamos ver se o pai vai pegar Pra mim não vai chegar nunca Tem que ter fé Fé no pai que ela vem Olha lá Escapou, cara Ela vem de novo Fé no pai que ela vem É, fé, fé Olha a bruta Tá na linha Vai lá, vai lá Vai lá na água Olha lá Tô falando É bonitinha, hein? É bonitinha É o tamanho É o tamanho da bruta Mostra aí, Samuel Já tô mostrando? É o tamanzão É o tamanho É o tamanho É o tamanho É o tamanho É isso aí, pessoal Nossa Nossa peixaria tá boa, hein? Aham Vai dar um frito bom Ai, mas esqueceu ali a caquinha Pra tirar um jogo Ah, não Ai, mas esqueceu ali Oi Já vou Só vou olhar aqui Aí, galera Nós tava pescando aí Apareceu um jacaré Eu acho que espantou as traíra, né, Samuel? É E a minha traíra já soltou Deu uma puxadinha agora Mas não pegou, né? Joga de novo aí Vai que pega O jacaré apareceu aí Eu acho que ele tá por baixo aí Tá espantando as traíra É Aí, galera Que tá espantando as traíra lá Nós pescando aqui Ele tá Dando bote nas traíra É o jacarézão Tá bem tranquilo Olha o bichão lá Esse tá Não tem medo de nada, hein, Samuel? É Tô tentando jogar Vale Não tem medo Você joga o galho E ele vai no galho Olha lá Será que tá com fome O bichinho? Pelo jeito tá Mas eu falei Tá feliz Tá perto Mas rapaz Esse tá manso demais Pai, bichinho não Bichão Joga bem aqui perto Que ele vem aqui, ó Olha Pai, o jacaré é bebê? Não sei, filho Ele tá com fome Ele tá com fome Falei que tá com fome Tá cheio Esse pedaço de pão Comida Ele é pequenininho, rapaz Brincadeira Acabou com a nossa pescaria, né, Samuel? É Joga ali perto dele Mas rapaz Se tomar banho Ele Ele vem no cara, ó Tentar pegar ele Cadê o jacaré, rapaz? Fundou Fundou É, galera Já tá ficando tardezinho Vem muito tarde, né, Samuel? Quase não deu pra pescar Daí peguemos duas traíra Aí apareceu esse jacaré aqui Espantou as traíra É, vamos pra casa Vamos pra casa Que já tem umas lá no frizz, né, filho? Aí nós frita tudo Com essas duas aí Dá um frito bom É Valeu, pessoal Tchau Fui Se inscreva no canal do meu pai E deixa o sininho e o like Valeu, até mais Fui Aí, galera Eu e o Samuel indo embora Ó O que que nós avista aí Ó Ó a porcada Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dois leitãozinhos Ó Porca e dois leitão E uma Maiorzinho É Fui-se embora Braba Ó Ó Ó